Cada motorista conhece o funcionamento do próprio carro. O Fábio usa o dele para transportar verduras e prefere abastecer com gasolina. Cria mais força, desenvolve mais, pega mais peso. Aí no álcool ele não desenvolve, fica mais fraco. O Thiago alterna um tanque de gasolina com um tanque de álcool. E ele também percebe diferença. Normalmente eu ponho um tanque de álcool e um de gasolina. Só que porém o álcool, o carro falha, que a maioria dos álcool é tudo batizado. A gasolina rendimenta melhor, o funcionamento fica melhor também. Se for para viajar, ele não tem dúvidas. Gasolina, pelo rendimento e o funcionamento do carro é outro. Em Goiânia, por uma pequena diferença, está compensando abastecer com álcool. Sempre que a divisão do preço do álcool pelo preço da gasolina for menor que 0,7. O valor médio do álcool em Goiás é o mais competitivo do país, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Goiás é um dos três estados do Brasil onde compensa abastecer com o etanol. Esse cálculo leva em consideração fazer a conta dividindo o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o valor encontrado for abaixo de 70, vale a pena abastecer com o etanol. Mas é bom lembrar que essa é uma conta genérica e a conta ideal é que seja feita pelo consumo de cada veículo, vendo qual o quilômetro rodado mais barato para o consumidor. A conta por quilômetro rodado por litro de combustível faz com que muitos motoristas optem pela gasolina, apesar de mais cara, principalmente para longas distâncias, porque tem melhor rendimento. Em um local que você não conhece a rodovia direito, não sabe onde tem posto para abastecer, ou então você abastece num posto da sua confiança e não quer abastecer num posto na rodovia porque tem desconfiança da qualidade do combustível, então compensa você abastecer com a gasolina e percorrer 30% a mais de distância. Para rodar 600 quilômetros com gasolina, o motorista vai gastar em média R$ 380. Para percorrer a mesma distância com o álcool, vai gastar pouco mais, R$ 388. Como é muito próxima à margem, qualquer aumentozinho que tiver coloca o álcool em desvantagem. A alta na demanda pelo preço, pelo etanol, pelo consumo de etanol, faz com que esse preço também suba quase que na mesma proporção da gasolina. O que no começo parecia ser vantagem, acaba não ficando tão vantajoso assim. Eu acabei de abastecer meu carro, por exemplo, com gasolina, verificando que o etanol já não está compensando tanto assim porque o aumento do preço do etanol acompanhou o aumento do preço da gasolina.